Durante esse mês, a campanha Setembro Amarelo é realizada em todo o Brasil. Tratam-se de ações preventivas ao suicídio. A iniciativa destaca a importância da manutenção da saúde mental e como a ajuda de profissionais pode evitar os casos de auto-extermínio. A reportagem está aqui, pode balançar. O mês é marcado pela cor amarela. Uma das causas é a dedicação a campanhas de prevenção ao suicídio. A ação tem o objetivo de chamar a atenção das famílias. Para este psicólogo, abordar este assunto é fundamental para ajudar quem precisa, mostrando o sentido da vida. Ela vem provocar a gente a ter coragem de conversar sobre isso. É no Setembro Amarelo, mas nós precisamos, como família e como sociedade, ter coragem de estar atentos e a buscar o diálogo dentro de casa, principalmente sobre comportamentos suicidas. Dados do Sistema Único de Saúde mostram que no Brasil, nos últimos 20 anos, os suicídios subiram de 7 mil para 14 mil, mais de um a cada hora. Os números assustam. Os fatores que levam ao suicídio podem estar relacionados à ansiedade, depressão ou até mesmo uma frustração, como, por exemplo, o término de um relacionamento. Ela apresenta sinais, sim. Ela vai dando sinais. Sinais de isolamento, sinais de postagens como despedidas. Ela apresenta comportamentos em que ela se isola do social ou, muitas vezes, ela busca o social para tentar aliviar essa dor na alma que ela vai sentindo. Então, não é que o indivíduo suicida, ele do nada vai buscar o suicídio. Não, ele vai apresentando esses sinais. Daí a importância da família, da sociedade, de amigos estarem atentos a esses sinais. Essa entrevistada, que não será identificada, conta o drama vivido pela família. Um parente já tentou tirar a vida por duas vezes. Ela destaca que nunca imaginou que passaria por uma situação assim. Ficou surpresa quando recebeu a notícia. Aparentemente, ele se mostrava uma pessoa feliz, uma pessoa comunicativa, fazia suas atividades normalmente, trabalhava, ia para a igreja. Ou seja, a gente não esperava esse sino. O psicólogo deixa uma dica. Essas pessoas precisam ser acolhidas nos momentos difíceis. E, principalmente, serem ouvidas sem julgamentos. A primeira coisa que eu preciso ter diante de uma pessoa, um indivíduo que tem esse tipo de comportamento, é escuta acolhedora. Sem julgamentos, repito, sem condenações. Amá-lo na onde ele menos merece ser amado e na onde a pessoa própria não se ama. É ali que nós, profissionais, sociedade, pais e mães, precisamos nos colocar nessa escuta acolhedora, sem julgamentos e sem condenações. Os profissionais da saúde podem e devem ser procurados. Se você estiver de imediato diante de uma pessoa que está já praticando esse tipo de comportamento, é importante acionar SAMU, é importante acionar esses meios de saúde emergenciais. Depois, torna-se importante, então, buscar uma ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, porque são esses profissionais capacitados e preparados para auxiliar essa família e esse indivíduo a encontrar um sentido para a vida. O parente da mulher entrevistada, depois das tentativas de suicídio, foi encaminhado a um especialista e tem tomado os medicamentos e apresentado sinais de recuperação. Essas ajuda é muito importante, a família também, presente, prestar atenção nos detalhes, que muitas das vezes a gente não presta atenção. E nem tudo que as pessoas mostram é realmente o que elas estão sentindo por dentro. Então, por isso que é bom a gente estar procurando ajuda médica.